Big Brother é meu pau Só assisto, mano, minha grana no Paypal Não gostou, reclamá-la com Pedro Pilar Se essa mina senta em mim, ficou tipo Cateau Eu preferi assistir Naruto Big Brother é meu pau Só assisto, mano, minha grana no Paypal Não gostou, reclamá-la com Pedro Pilar Se essa mina senta em mim, ficou tipo Cateau Resissão explode numa boombox Mexe comigo é um erro É como chamaram Mike Tyson, boombox E não esperar um trecho de enterro Vim Big Brother é meu pau